O projeto Revelando os Brasis convida você para o lançamento do filme A Viagem de Seu Arlindo, de Sheila Altoé. Será nesta quinta-feira, 23 de agosto, às 7 da noite, na Praça Alberto do Carmo, em Vargem Alta. A sessão é aberta ao público. Não perca! A sessão é aberta ao público.